E ontem, no segundo domingo da Páscoa, a igreja celebrou a Festa da Divina Misericórdia do Senhor. Essa que é uma devoção propagada por Santa Faustina Kowalska. Vamos conferir como foi esse momento na reportagem da Zenaide Almeida, direto do Santuário do Bom Jesus da Lapa, na Bahia. São muitos os testemunhos de graças alcançadas pela Divina Misericórdia do Senhor. Tive que fazer uma cirurgia, me apeguei com o Jesus Misericordioso e Ele tomou todas as providências. Foi tudo maravilhoso, estou aqui para contar esta graça muito bem recebida. O meu sonho era ser ministra e eu realizei esse sonho porque eu pedia todas as tardes, às três horas, a Divina Misericórdia que me concedesse essa grande graça de ser uma ministra. Milagres que são relembrados de forma especial no segundo domingo após a Páscoa, dia em que a igreja celebra a Festa da Divina Misericórdia. A devoção à Divina Misericórdia surgiu justamente através do encontro da irmã Faustina com Jesus Misericordioso. Ele que escolheu ela para se tornar apóstola, discípula da Divina Misericórdia. Uma irmã muito simples, ela tinha pouca escolaridade, pouco conhecimento, entrou no convento para fazer tarefas domésticas, trabalhar na horta, trabalhar no convento. E justamente ela foi escolhida por Jesus Misericordioso para trazer, revelar, anunciar ao mundo inteiro a Divina Misericórdia. A devoção à Divina Misericórdia aqui em Bom Jesus da Lapa é propagada há cinco anos, por devotos que divulgam essa espiritualidade. Funcionários, romeiros e lapenses se reúnem diariamente para rezar o texto e pedir proteção para o mundo todo. É uma alegria muito grande porque é uma devoção que aqui no santuário já rezamos há cinco anos e caiu no gosto do povo. É uma devoção muito popular e muitos são os testemunhos de graça e de bênçãos daqueles que acompanham essa oração. Então, para mim, é uma alegria muito grande poder participar deste momento da Divina Misericórdia. No Santuário da Lapa, além da reza do texto e da adoração ao Santíssimo Sacramento, cantando as Misericórdias do Senhor, aconteceu também a Santa Missa Festiva. Muito linda, belíssima, marcante, tocante. Eu só tenho que dizer obrigado, Jesus. Muito obrigada e por me trazer justamente no dia da Divina Misericórdia. Meu coração está explodindo de alegria. Graças a Deus que eu cheguei, eu vim aqui visitar uma promessa pagar.